Música É muita emoção, é só amor Recebe muito carinho Esse dia preenche a vida da gente, Anderson Obrigada, gratidão a Deus por esse momento Que bacana, Kylie arrasando, do jeito que ela gosta, junto ao público Parece Paulo Bap, nunca parece Mas ele é o responsável pelos registros Dá trabalho registrar a parada ou é mais fácil Porque essa energia contagia também o fotógrafo As duas coisas Dá trabalho porque você tem que ficar muito atento São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Para você registrar E por outro lado é uma delícia Por causa exatamente da energia Que bacana A parada está linda esse ano Está com certeza Cada ano é uma energia que vem surpreendendo a gente Com certeza, com certeza Gente, obrigado, bom trabalho É o orgulho LGBT Contagiando todo mundo Você vai falar para mim também? Porque é muito importante a gente falar do trabalho Da coordenação LGBT de São Paulo Junto com o Ricardo Fazendo um belo trabalho em prol da comunidade E nada melhor do que uma data como hoje Para a gente comemorar todas as conquistas do ano todo Exatamente, é sensacional a festa Essa comemoração Os direitos LGBT Eles merecem E todo o trabalho vale a pena Dá um orgulho Você que está lá trabalhando Em prol da comunidade Fazendo políticas LGBT Para a cidade de São Paulo Quando vem a ser a Avenida Paulista Toda colorida É maravilhoso É o resultado do trabalho Que vocês estão fazendo lá Exatamente A coordenação me acolheu muito bem Eu sou hétero Mas eu me sinto num ambiente totalmente legal Não tem problema Nós não temos preconceito nenhum E é isso mesmo Essa inclusão Essa parte da diversidade Que é interessante Legal Seja boa parada Quem está chegando aqui no trio agora Leão Lobo Leão é o nosso orgulho CLGBT Você que acompanha a parada Desde a primeira edição Que lutou para isso acontecer Ver uma rua da consolação Lotada como hoje É uma emoção É um orgulho imenso É um orgulho imenso Eu sou um dos fundadores Um dos 75 fundadores dessa parada E eu tenho o maior orgulho disso E principalmente nesse governo Antidemocrático que a gente está vivendo Quer dizer, a parada tem um significado muito importante Eu já vi ali vários cartazes Fora Bolsonaro Lula livre E é por aí que nós temos que caminhar Nós temos que lutar pela nossa democracia E os nossos direitos E os nossos direitos todos Leão, uma coisa que você sempre fala É o que a gente sempre quer Dignidade Dignidade para o CLGBT Dignidade já Não só para o CLGBT Mas para todo o povo do nosso país Leão, muito feliz De você ter aceito o meu convite De estar aqui com a gente Eu tenho imagem aí das primeiras paradas Sempre participando Fazendo a sua militância Fazer militância é isso É participar É estar presente Ah, sempre Eu acho que a militância É importantíssima sempre A nossa militância é uma militância de amor De paz Mas é uma militância firme e forte E vamos continuar Que legal, Leão Você que está lá no SBT Fofocalizando com todo mundo Sai muita fofoca também De uma parada gay como essa Que a gente não pode falar, né? Oh, meu bem A gente vê algumas coisas aqui de cima do trio Que a gente não pode falar Mas é muita fofoca É muito babado É muita cantora famosa Beijando outra cantora Essas coisas Muito feliz é onde tem você aqui Você que eu considero meu padrinho Está sempre com a gente Desde o início do Papo Mix Muito feliz mesmo Obrigado e boa parada Obrigado E parabéns pelo carro do Papo Mix Vocês merecem há muito tempo esse carro Viu? Parabéns Mais um ano com a gente DJ Feeling Daqui a pouquinho vai comandar o som aqui do tempo Estou muito feliz Estou muito feliz Papo Mix É o melhor site de entretenimento LGBT Com informação Com cultura Estou muito feliz De fazer parte dessa família Aqui Comemorando Promovendo a diversidade Eu que fico feliz Eu fico feliz De você trazer o seu trabalho Para enriquecer a nossa militância Hoje a gente está comemorando Aqui a militância LGBT E você faz parte disso Porque você Com seu trabalho Seu talento Você faz o dia a dia Do LGBT Não é só numa parada São 365 dias do ano Eu estou debaixo dessa bandeira A vida inteira Tudo que é bom Que é ruim A pressão Os problemas Eu estou enfrentando Então eu sou o primeiro A levantar essa bandeira É o orgulho LGBT Sem falar que o Feeling Tem os stories No Instagram Mais abusado A gente fica doido Eu gosto de rede social E com você Independente do presidente Eu sou quem eu sou Tem que ser A vida não pode parar A vida não para A vida não para E você tem que ser você mesmo Independente de qualquer coisa O que você preparou para a gente Daqui a pouco Eu vou tocar bastante música vocal Bastante música que tem a ver Com a parada Bastante música que tem a ver Com a nossa história de parada Vai ser bem legal Você está muito vestido Eu gosto de você mais abusado Mas isso é para o show Para as apresentações É que eu sou cristão Entendeu? Orgulho de ser LGBT 23ª parada LGBT São Paulo DJ Ser residente Já tocou aqui hoje Começou o trio animado Com certeza Muita vibe Muita energia positiva Eu tenho que agradecer a Deus A todo mundo A todo o público Foi maravilhoso Foi sua primeira parada Em São Paulo sim Eu tenho várias De Santo André Campinas Mas ultimamente hoje Em São Paulo Pela Para essa Clube Rainbow Legal Você está lá no clube E você é fixo O DJ residente do Clube Rainbow Sim, sim Eu quero só agradecer Agradecer também O pessoal do Papo Mix Pela oportunidade Vamos que vamos Eu convido todos vocês Para ir lá no Clube Rainbow Olha, vou tentar falar com o proprietário Do Clube Rainbow Ele nunca apareceu Mas hoje No dia de parada Ele tem que falar O Van, vem dar uma palavra Para a gente É a primeira vez Assim que a gente consegue Entrevistar ele Mas é um prazer Ter o Clube Rainbow Hotel La Guardia Numa manifestação Como essa Com a gente Aqui na Parada De São Paulo O Clube Rainbow Que está aberto A toda diversidade É, é muito bom E o grupo Nós estamos apoiando A todos E o ano que vem Esperamos Estar aqui de novo Gente, olha A gente tem que falar Que o Clube está aberto Todos os dias O hotel aberto A diversidade Todos super bem-vindos Bem recebidos lá Todos Todos sejam bem-vindos O hotel aberto 24 horas O Clube também É isso aí Contando com todos Agora me conta É sua primeira vez Uma parada Assim no trio A minha primeira vez A primeira de muitas Está gostando Muito, muito Muito bom Tem uma energia Que eu sempre falo Quem está no trio Que sente essa energia De ver o público A multidão Muito O pessoal fantagiante É sensacional Sem palavras Boa parada Seja bem-vindo Obrigado Obrigado É só comecinho O ano abre espaço Para a nossa diversidade Para o Papo Mix Para a CPS E para a gente Mostrar o que acontece De fato Na Parada do Orgulho LGBT A militância A alegria A alegria desse público Desse povo Que o ano todo Luta Trabalha Milita Na cultura Para ser respeitado Ou seja Faz tudo Durante um ano todo Não é um dia É isso que eu estou falando Nós estamos no carro Da militância Essa militância Que foi a cara Durante os 365 dias São os DJs O copóis Os empresários Todo mundo Fazendo Que essa magia Da parada Se torne o ano todo Com certeza E agradecer A presença do Leão Do Leão Lobo Que está aqui com a gente Nas nossas regs Nas nossas trans Nós estamos representados Também no trio Do Transcidadania Com os nossos Pogodenses E isso tudo É para mostrar Que durante todo um ano Existe uma militância cultural Que trabalha Que produz cultura Que produz militância Que dá emprego Para a população LGBT E merece Esse momento De comemoração Muito agradecido A Prefeitura De novo Como eu disse Na pessoa do coordenador Ricardo Dias E da sua equipe É orgulho LGBT Estou adorando O suspensório É da Michelle Summer Agradecer A Silvete Montilla Também tem um vídeo Dela aí Ela que ainda Não conseguiu chegar No trio Mas ela está vindo Está vindo aí Com certeza A Silvestre O Vitor da Blue Space Que também não veio Mas mandou os representantes dele O Cláudio da Túnel Maravilhosa Maravilhosa lá na frente Do povo Pelo Carolina Ou seja Nós conseguimos unir Aqui nesse trio Todo mundo que trabalha Durante o ano todo Pela comunidade Tanto emprego Tanto trabalho E promovendo cultura Vamos mostrar mais destaque Nesse trio animado Obrigado Vamos sim Música 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 Música